Brasil, 17 horas, está entrando no ar mais uma edição da Voz da Real. Fala meus companheiros, Barãozinho aqui pra mais uma Voz da Real solo, porque o Frei tá com uns probleminhas aí na casa dele e tá fora do ar por enquanto, então vocês vão ter que me engolir, hum, gostaram né? Primeiro aí né, um abraço pro pessoal do Discord, fãs do Brasil, baronil, se vocês querem entender a piadinha, participe no Discord, não vou contar aqui pra não estragar a brincadeira, mas é aqueles avisos de sempre né, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, se não fizerem isso ainda, não sei porque não fez, o canal é bom pra caralho, porra, clique nessa porra do sininho, porque vocês tem que receber a notificação do nosso, não dos outros canais, o nosso é melhor. Pai, vamos logo aqui pro programa, não vou me enrolar muito não, quero fazer um negócio mais curto hoje, que é domingão, tô gravando isso aqui de manhã, foi porra, tem que gravar alguma coisa, vamos gravar essa porra logo. É, tô aqui com um testículo que me mandaram lá no Facebook, no Instagram, perdão, no Instagram não caralho, no WhatsApp, no meu WhatsApp, aí o pessoal comentando, eu falei, porra, que legal, eu vou fazer um negócio sobre isso, que é da página Conservador BR, hum, esse nome conservador eu não gosto, mas vamos lá, vamos lá, não vamos ficar de saco cheio não, vamos pra cima né. Aquele velho rant né, sobre o homem ser um fracote, talvez vocês estão cansados de ver, mas acho que eu nunca fiz isso no canal né, acho que eu nunca fiz essa análise própria né, vamos lá, vamos lá, vamos fazer essa porra aí, vamos ler aqui o texto aqui, vou comentando né. Se considerarmos toda a história da unidade como a linha cronológica de 24 horas, podemos dizer que nos últimos 15 segundos, um desastre aconteceu no que se refere à masculinidade. A figura masculina foi representada como sinônimo de trabalho, liderança, hombridade e força. O que se percebe no entanto, é que uma engenharia social, corroeu todos os alicerces que outrora ergueram a nossa civilização. Oh, civilization. O processo de desconstrução da masculinidade, iniciado na segunda metade do século XX né, nos deixou à mercê de uma geração de homens frágeis, com trejeitos delicados, não sei se você me lembra que é a música do Catra, incapazes de assumirem responsabilidades honrosas com o casamento, a provisão do lar e a paternidade. Já começou as táticas de intiminação, mas vamos lá. Covardes que são aí, tá vendo seus covardes? Refugiam-se no esconderijo da Ignávia. Me refugiam no esconderijo da caverna do Serra do Mar. Um abraço ao Galo aí, que cunhou o termo. Mas é mais fácil viver com relacionamentos superficiais, cuidar de um animal de estimação e passar horas a fio jogando videogame pela internet, que ser um exemplo de pai. Bem, acho que eu já vou fazer um comentarinho aqui. Esses conservadores, né, se dizem tanto conservadores nos costumes liberais na economia, quando eles falam isso, acho que eles esquecem aquela frase muito clássica, bastante clássica, né, do Adam Smith, um dos pais aí da teoria liberal, digamos. Vou até ler aqui, quem não leu aí, Ação Humana não, Ação Humana. Riqueza das Nações, né, eu nem lembro o nome da porra do livro. Mas vamos lá, ó, a frase, quem não lembra, né, é... Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que ele tem pelos próprios interesses. Apelamos não à humanidade, mas ao amor próprio e nunca falamos de nossas necessidades, mas das vantagens que eles podem obter. É, claro, vou continuar aqui a análise do texto, mas assim, mas perguntando, é, hoje em dia, o que que é mais vantajoso, né, o self-interest, né, digamos? Cuidar do animal, ficar passando horas a fio jogando videogame, ou ser um exemplo de pai e marido num mundo que te pune por isso, basicamente? Então, meu irmão, não é da benevolência do homem, do enseu, do beta e do cara comum que devemos esperar o retorno da sociedade, né? Então, assim, vocês estão faltando a aula de liberalismo aí, filho. Que história é essa de liberal na economia se vocês não prestam atenção no... no dos pais do liberalismo aí, porra? É foda, é isso que eu queria entender, assim, os caras ficam só forçando o cara, né, aquele, como os americanos gostam de dizer, né, tentar fazer os negros voltarem pra lavoura, né, um negócio assim. E não oferece nada em troca, ah, você tem que assumir seu papel. Beleza, mas se assume seu meu papel, é, o que que eu ganho com isso, entendeu? Era uma coisa que eu já falava no fórum há muito... Lá, logo em 2012, foi, pô, esse cara oferece, manda a gente fazer um negócio, mas o que que eu ganho em troca com isso? Entendeu? É foda, cara. Mas vamos prosseguindo aqui, né? São incapazes, por exemplo, de compreender a honra que é a narrativa bíblica. Ô, já vem puxando a bíblia, esses caras é foda, né? Sempre quando convém, eles puxam a bíblia. Relata sobre Jacó, o homem que trabalhou por sete anos para que pudesse casar-se com Raquel, mas que pra ele, aqueles sete anos lhe pareceram poucos dias pelo tanto que amava. Não, beleza, mas... Aquela perguntinha, Raquel era uma Luísa Sonza da vida? Tipo, rebolava até o chão? Tinha HPV, tinha herpes, já tinha um Enzo, né? Que nem uma certa feminista convertida aí, que basicamente se colocou no lugar de Nossa Senhora uns tempos atrás. Então, né, cara? Raquel era Raquel, assim, claro, não era santona, né? Tipo, você vê pelo relato bíblico que ela tinha umas intriguinhas, mas além de intriguinhas comuns de todo humano, pratica nada, como eu posso dizer. Negativo era dito dela na parte moral, essas coisas, né? Parece que ela foi uma boa esposa, não se tem muitos detalhes, né? Mas a pergunta que eu não quero calar, quantas Raquéis tem por aí? Eu acho que são poucas, né? Mas, prosseguindo. A nossa geração de homens castrados, olha só, a tática de intimidação não para. É um retrato fidedigno de uma era que aprendeu a observar calada a implantação da ditadura dos justiceiros sociais, baseados em sua patológica interpretação pós-estruturalista da sexualidade. Não é só esses justiceiros sociais que têm essa visão, não. Eu tava conversando com os conhecidos aí lá do Shibumi, essas coisas, eles contando, né, sobre uma palestra que eles participaram, e que o pessoal da direita, assim, pelo menos nessa parte revolução sexual da coisa, não era diferente da pessoa da esquerda não, viu? Quando, como os caras são católicos, eles começaram a falar sobre a visão católica da sexualidade e tal, a maioria ali protestou. Então, assim, vocês conservadores aí, vocês estão de mãozinha dadas nessa questão aí. Mas vamos com isso aí, isso aí eu vou falar depois, mas vamos continuar aqui. Assim se anulou o sentido puro do que é ser viril, né? Ser viril é fazer o que o cara mandou, né, que mandou o que o cara acha ser viril. É que nem aquele negócio, né, que eu falei num vídeo lá, acho que no Reflexões, quando o cara fala, ó, você tem que fazer isso pra ser viril, pra ser homem, sai de perto, esconde a carteira. Lá vem o golpe! O medo de parecerem machistas serve como retaguarda para que muitos se acovardem, ó, a tática de intimidação, e se escondam do papel do líder. O receio de serem acusados de assédio os impede de olharem uma mulher nos olhos. É, filho, gato escaldado, né? Tipo aquele moleque, né, do, como é que é o nome, de escola, que fica, olha, tipo, o cara um xinga o outro, né, aí um fica lá de longe, olha, não deixava, vai deixar, vai deixar, não vai fazer nada, tá xingando tua mãe, tipo, fica só incentivando. Aí o maluco vai lá, briga com o chadinho, né, da escola, e toma um pau e o cara ainda fica dando risada. Essa é a figura desses malucos, né, eles ficam, ó, virar homem, virar homem, lá de longe, escondido, ele mesmo não faz, entendeu? Não, é foda esse povo, cara. Mas vamos aqui. Tudo cisto sob a anuência e aplausos dos sociólogos, cientistas políticos, artistas midiáticos e pessoal da direita também, filho. Vocês também têm feito essa merda, não vem fugindo, não. Mas em meio a este caos de inércia, é preciso que lembremos do óbvio inulante, homens, não tenham medo de serem homens. Meu Deus do céu. O que eu queria falar sobre isso é o seguinte, primeira coisa, né, eu lembro lá em 2012, 2013, né, que eu pensei que os cookies com os cookies com os cookies com os cookies servadores, né, é outro terminho aí, não achasse que o meu canalzinho do Gúfalo fosse só apenas um blog de coisas mal traduzidas, mas eu lembro, eu só tenho uma memória boa pra esse tipo de coisa, você acha que eu esqueci, é? É, é assim mesmo, mas vamos dizer, eles não querem ler, eles têm bronquinha do meu blog, tudo bem, ninguém é obrigado a gostar, eu mesmo não gosto, eu tô brincando, eu amo o meu canal. E eu espero que vocês amem também, que ele é muito legal, acessem aí canal.búfalo.info, que é muito legal. Mas conseguindo aqui, continuando aqui, né, se esses felas da puta tivessem lido, né, ou pelo menos tivessem ido atrás do que eu tava botando lá, por exemplo, o próprio catálogo das táticas, o pessoal falando como eles vão dizer essa tática de tentar forçar os caras de volta à lavoura, já não estavam manjadas, né, eles iam ver que essa tática aí que eles estão usando hoje já tá manjada faz mais de 20 anos, é coisa que eu acho que antes do... eu acho que na década de 90 eles já estavam falando isso, porque já tava tendo esse shift, né, na sociedade americana, e os caras já estavam falando sobre isso. Aqui não, né, o cara não... Como o Brasil chega tudo atrasado, né, só hoje que eles vão começar com isso. Não, sejam homens, façam o que estamos mandando, afinal o homem... O homem, ele é líder, mas ele tem que fazer o que o cara tá mandando, né, vai entender esse pequeno paradoxo. Mas continuando, né. Essas táticas, é claro, elas além de manjadas, além de... Porra, a gente já tá... Quem leu, quem acompanhou o canal, quem acompanha esses espaços, já tá calejado, porra, já sabe que isso aí é besteira, como eu falei, né, a tática de tentar fazer o negão voltar pra lavoura, né. Eles, assim, como eu falei, eles vão empurrando, como eu falei, o negão voltando pra lavoura, mas sem pagar o salário, sem dar uma vantagem, sem nada. Como eu falei do Adam Smith, né, eles não querem, eles não entendem que não é pelo altruísmo do padeiro que ele faz o pão, mas pela vontade de ganhar o dinheiro dele. É a mesma coisa do cara comum. Não é o do altruísmo dele que ele vai largar a Tinder, o cachorrinho dele, ou o Playstation 3, o Playstation 3, ou o Playstation 4, né, nem mais o Playstation 3, mas... dele. Pra casar com uma mina rodada, com herpes... Com a capivara, né, que eles chamam, né, agora eles chamam hoje em dia a capivara. Eles não vão casar com a capivara, trocar tudo isso com a capivara que, em menos de quatro anos, vai dar algum problema grave pra ele. Não. Não é foda. Como eu falei, eles defendem a economia liberal, mas nesse ponto eles esquecem, né, eles querem fazer tipo um comunismo, eles querem forçar o... Como é que é o nome? O homem comum aí, que pode ser a figura do... do camponês, né, lá dos tempos do Stalin, ali do Lenin, né, quer forçar o... o... o camponês, né, lá pobre da interiorzão da Rússia de volta pras fazendas coletivas do casamento, né. Querem fazer uma coletivização aí, mas não tá dando muito certo. E assim, é que eles ficam falando, eles querem, assim, eles falam de um jeito, né, como se a mulherada hoje fosse, não vou dizer nem virtuosas, né, porque virtuosa, virtuosa, só mulheres muito especiais, digamos, mas assim, como se fossem pessoas boas, e não é, cara, assim, a maioria aí tá estragada, mesmo vocês, eu não sei se tem alguma mulher ouvinte aí do canal, do Voz da Real, mas vocês também são estragadas, né. Não é porque cês tão ouvindo essa porra não que vocês se salvam, cês também são. Eu não tenho medo de falar, ah, ficou com raiva? Cai fora, esse cara não é pra mulher mesmo, porra. Tá aqui de enxerida, caralho, mas continuando. Um exemplo bíblico que ele mesmo deu, eu só reforço a isso, esses caras, como eu falei, eles gostam de tirar a bíblia do rabo, né, assim, eles ignoram, por exemplo, a submissão da mulher, a obediência total da mulher ao marido, isso aí eles não existem, né, mas, puxa, qualquer, como na própria igreja católica defende, né, eu sou católico, a mulher, a mulher não tem o direito, né, de ensinar o homem, pelo menos na parte da fé, nessas coisas assim, eu não tenho esse direito, né, mas aí não, tem agora a mulher pode cagar regra em cima de um homem, entendeu, é foda, então, nisso aí eles esquecem a bíblia, tipo, eles enfiam no rabo, vai, vai, sai daqui, não, não, não é de acordo com nossa agenda, cai fora, e assim, a Raquel no caso, como eu falei, mesmo no relato bíblico, ela tendo alguns seus defeitos, né, ficando com intriguinha lá, com a outra mulher do cara e tal, assim, pelo menos, como eu falei, ela não era uma Luísa Sonza, né, não era uma doida, varrida, vagabunda, que saia dando pro, lá no, no, no Israel, né, pra todo mundo, ficava cucando o, é, Jacó, né, sei lá, esqueci o nome do, do rapaz lá, da bíblia, ela não ficava cucando o cara lá, porra, é foda, na verdade, ela queria, ela era doida pra ter filho com ele, não é que nem a Sonza aí, né, que nem quer ter filho, que tem nojo do cara, e assim, uma coisa que é bem interessante, né, que assim, que tem um pessoal já mais black pill, até americano, eu falo muito, que, em tema de relacionamento, o conservadorismo, é tão, ou mais, nocivo, quando, as feminazis, sim, eu diria até que eles são muito mais nocivos, como eu falei no vídeo das conservadias, né, o feminazismo, feminazismo, é legal o feminazismo, feminismo não, feminismo é respeitar, tem que chamar sempre de feminaze, é isso aí, é, você sabe que é uma cascavel, cara, como eu falo, é uma cascavel, você tá aí escutando, acharam até sexy o meu, o meu chocalho que eu fiz ali, o tz, né, então tá escutando ali, né, o chocalhão da cobra ali, você sabe que ela vai te picar, você não vai, você não vai ficar botando a mão ali, agora o conservadorismo não, ele é a cobra coral, entendeu, é assim, você não sabe se é uma coral falsa ou verdadeira, se aquela merda vai te picar e tu vai morrer, é a mesma coisa, entendeu, é assim, se eu não me engano, o Chesterton dizia, deixa eu, acho que é o Chesterton, deixa eu ver aqui, o Chesterton, ou é a modinha, né, todo mundo cita o Chesterton também, mas eu gosto dele, eu já li alguns livros dele, antes que, aquele pessoal, né, que só puxa o negócio pra, como é que é o nome, seria o, só pra tirar do cu, né, o bagulho, mas, é que assim, como o Chesterton dizia, né, dos conservadores, né, que assim, o conservador, basicamente, né, assim, por exemplo, por exemplo, o que que é um conservador, é basicamente, é um quem que conserva, né, conserva alguma coisa, ao sentido mais prático, né, mais direto, e assim, como o Chesterton dizia, nossa, de lá vem, que assim, que o conservadorismo se baseia na ideia, que se deixamos as coisas entregues a si mesmo, elas ficarão como estão, né, tipo, manterá aquele padrãozinho, e a sociedade tá hoje, tá como, né, tá podre, então, se deixarmos uma coisa entregue a si mesma, né, a podridão que tá hoje, é deixarmos entregues a uma torrente de mudanças, né, se a deixarmos abandonadas, se deixamos abandonados um poste branco, né, logo ele ficará preto, se quisermos que ele se conserve branco, temos que tá sempre repintando ele, né, somos obrigados sempre a fazer uma revolução no poste, pelo menos uma reforma, né, poucas palavras, se queremos conservar o antigo poste branco, temos que fazer um novo, ou seja, muitas vezes o conservador hoje, né, no Brasil, pelo menos, é o cara que só pinta o poste de branco, mas assim, não pra fazer uma revolução, né, digamos, não é uma revolução em sentido marxista, que eu digo, ou uma renovação, uma reforma, não, é mais pra esconder a ferrugem por baixo, né, é aquele cara que tem um, aquele corcelzinho, velho, né, e mete tinta em massa em cima da ferrugem, pra dar aquela tapeada, é a mesma coisa do conservadorismo, porra, tinha essa série de áudios aí, do pessoal do Shibumi aí, bem interessante, acho que eu tenho ela guardada aqui, eu vou ver se eu subo ela no canal, é bem interessante, nem que seja num sábado aí, livre, é meio bagunçado o áudio, mas é bacana, é interessante, eu vou ver se eu boto, como eu tava falando, né, esses caras muitas vezes defendem, a liberdade sexual, essas patifarias e tudo mais, assim, eles não querem mudanças, né, eles só querem o negócio que seja vantajoso pra eles, né, tipo, arrumar esposinho, não é que nem aquelas igrejas evangélicas, né, que ficam arrumando os varões ungidos pra mulherada aí, né, pra aquelas mães solteiras que se convertem, eles querem isso, só que é basicamente isso, porque o conservadorismo brasileiro é muito evangélico, e essa parte evangélica é meio podre, né, essa parte evangélica zoada, é só ver essa pagação de pau pra Israel, pagação de pau pros Estados Unidos, não que eu ache que Israel e Estados Unidos é muito errado, mas aqui é Brasil, cara, a gente tem que pagar pau pro Brasil, não pra esses países, porra, tem que ter o respeito, claro, relação de amizade e tudo, mas é uma coisa que eu até comentava muito, na época de eleição, você via, tinha manifestação aqui na minha cidade, e você via mais bandeira de Israel, dos Estados Unidos, do que do Brasil, porra, a gente vai eleger o Benjamin Eterriand, vamos eleger o Trump, é que não, a gente elegeu o Bolsonaro, ou o Haddad, sei lá, então é bandeira do Brasil, caralho, porra, foda-se esses países de fora, eu sou nacionalista mesmo, é tomar no cu, é assim, é assim, uma coisa interessante, até os monarquistas às vezes comentem, né, o grupo monarquista, assim, eu fico de olho, é que a gente tem que saber distinguir quando tem que ser conservador, não é isso? Trabalhar pela manutenção da coisa, como eu falei, só pintar de branco o poste que tá com o cara comido por baixo, ou quando tem que ser reformista, né, que é como o Chesterton dizia, que é identificar os problemas e consertá-los, pra funcionar de novo, né, a sociedade funcionar, só que assim, tem um problema, né, os cook conservadores, os cook conservadores, né, eles são manginas, cara, eles são manginas, e eles tem medo de fazer reforma disso, e não só medo, só medo, né, tem alguém, ou tem uma coisinha a mais aí, como eu falei, revolução sexual, não só facilitou as coisas pra esquerda, ou facilitou pra direita também, eu já continuo, imagina aí você pegar uma, assim, isso aqui é uma teoria minha, não sei se tá certo, não sei se tá errado, é uma teoria que eu tenho na minha cabeça, não sei se vocês concordam, que assim, pelo menos ao meu ver, né, na minha opinião, na minha visão, pra você, pelo menos tentar consertar, a situação atual, você tinha que ter um retorno ao tradicionalismo, católico ainda, como a gente falou no negócio do, não, de trad, né, tu falou assim, católico, católico é mais ou menos, como era a sociedade brasileira, antes, claro que tinha putaria, defeito, mas tinha mais controle, e o Brasil é de matriz católica, se fosse matriz protestante, talvez um tradicionalismo protestante, digamos, mas como a nossa raiz é católica, tem que ser católica, ah, lá vem o Carola, não, porra, temos que ir e voltar às raízes, voltar à tradição do Brasil, que era mais sossegadinha nesse ponto, tinha, como eu falei, tinha as patifarias, lógico que tinha as patifarias, o podcast que eu fiz lá com o Diomedes, lá do, da ancestralidade brasileira, deixa isso bem claro, porém, era mais controlado, não era essa patifaria de hoje, mas então, tem que ter um retorno ao tradicionalismo, ao meu ver, tradicionalismo, não conforme esse negócio de rádio e trad, mas continuando, só que tem um pequeno problema, na tradição, no tradicionalismo, no mundo tradicionalista, mulher não tem lugar de fala, e quem que são as maiores figuras, cucucervadoras, conservadoras do Brasil hoje? Tem muita mulher, cara, e mesmo os caras, eles se aproveitam de, dessa faminha, pra aproveitar, até aproveitamento deles, né, é óbvio, imagina você chegar no, no, pras musas aí, né, umas determinadas musas, pra uma ex-feminista, pra um, pra umas deputadas que tem aí, né, pra essas fãzinhas, dessa vagabunda da Margaret Thatcher, falar que, vocês não tem mais lugar de fala, agora o mundo é tradicional, vocês tem que ficar calado, porra, tira essa porra desse, desse, facebook aí, vocês só falam porcaria, fiquem quietos aí, que agora, voltem pra casa e cuidem dos filhos, né, que é o que, era o certo, né, assim, já que eles estão exigindo que o homem seja um, assina de uma papelão tradicional, tradicionais, a mulher também tem que assinar o papelão tradicional, nada mais justo, não ficar, pistolando na internet, e assim, por isso que eu falo tradicionalismo, que assim, conservadorismo, como eu falei, é pintar o poste enferrujado, a gente tem que reformar, e a reforma, às vezes, muitas vezes, né, é voltar ao estado original, porque eu falei do, do corcelzinho lá, você não vai, como é que é o nome, só passar massa e bater tinta em cima, tu vai tirar o podre, cortar, levar no fulineiro, né, passar uma serra ali, tirar o pedaço do podre, soldar outro, passar uma massinha pra acertar, pra deixar novinho, pra deixar como era antes, não é? Então, só que no mundo de antes, as coisas iam deixar um pessoal meio desagradado, né, se você for se ver, você vai mexer, porque assim, como eu falei, vai mexer com o papel da mulher nesses movimentos, e esse pessoalzinho adora objetificar uma mulher, objetificar não, né, pedestalizar uma mulher, eles amam, eles amam, sejam os espertos, né, os da, do topo da hierarquia aqui, todo mundo sabe que passa a rola geral, né, você vê aí aqueles prints aí, Felipe G. Martins, que a mulher falou que o cara é pausudo, o outro lá que falou que o Eduardo Bolsonaro, passando a rola em geral, antes de, de, de assumir relacionamento, eu não duvido, porque os caras sem destaque, é, mulher puxando o saco de professores, de, de políticos aí, né, de, de líderes da direita, né, imagina se, se, vamos lá, voltou ao tradicionalismo, muitos desses caras iam voltar pra casa, porque eles iam ser considerados, muito, liber, liberais, né, libertinos, eles não teriam, não teriam muito lugar de fala, já iam perder o destaque deles, e essas mulheres também tinham que calar a boca ou sofrer um ostracismo hard, né, porque o mundo tradicionalista é meio, é meio cruel nessa parte, eu acho até certo, então imagine esse tanto de conservadia sem lugar de fala, né, o Felipe Martins aí sem poder mostrar que é pintudo, pra essas meninas, né, Eduardo Bolsonaro, os caras do MBL, mamães faleis da vida, o Monteiro lá, o PM Chorão, todos esses caras sem mulher pagando pra ou pra ele, então, cara, muita coisa se limita a isso, esse poderzinho, o próprio Olavo não reclamou lá, que o deputado lá chegou nele, lá, agora tô podendo comprar um carro, então ele vai comprar, vai comprar um carro o quê, pra se mostrar pra mulher, caralho, porra, é, o filósofo Piton, caralho, tudo na vida você faz com a intenção de comer alguém, o próprio Olavo não ser paparicado também, que ele é paparicado pra um monte de mulher, o Marcille, esses caras, são tudo paparicado, porra, o público desses caras, muito mais é feminino, caralho, porra, e assim, aqui vai a pequena Blackpill aí pra vocês, todo mundo, todos, 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 eu, você, o Olavo, o Bolsonaro, o Lula, todos, todos, temos a nossa corrupção que jamais vamos abrir mão, jamais, mais, e essa é a corrupção deles, cara, eles não vão abrir mão da mulher pagando pau pra ele, betando elas, é só ver o Cogos aí, o cara fica betando mulher, fica fazendo vídeo porque menina pediu, porra, meu irmão, aliás, aliás, vou até um pouquinho mais fundo, capaz que eu tô viajando, mas eu acho que além, um dos motivos, né, pra que eles detestam tanto o islamismo, não falo que o islamismo é flor que se cheire, mas assim, que se envolver o islamismo não é tanto um problema no Brasil, claro que tem, já tem casos de célula terrorista ali na tripse fronteira, alguns outros problemas, mas assim, no geral não é um problema tão grave o islamismo, no Brasil como é na Europa, nem nos Estados Unidos é tão grave se for ver assim, como é na Europa, mas no Brasil é até de boa, até os islâmicos no Brasil são da paz, né, são o pessoal que vem aqui pra trabalhar, digamos, tirando esse pessoal da tripse fronteira, né, tem muitas vezes envolvimento com a Hamaza aí, com o tráfico de drogas, você vê que assim, eu acho que um dos motivos deles ter tanta raiva do islam é por causa disso, é porque eles, eles são tradicionais, bem tradicionais com mulher, né, tradicional pro mal até, né, digamos, em algumas partes, ali, não tô falando que é certo, mas assim, eles não dão moleza pra mulher não, lá, mulher não tem lugar de fala, uma, uma deputada, todas não teriam lugar de fala, de ficar tirando foto fumando maconha, num lugar desses não, ah, que no céu, que podem falar o que vocês quiserem, eu tô, tô desde 2013, sendo xingado por vocês, se vocês continuarem me xingando, eu acho graça, eu tô nem aí, foda-se, pode botar quem vocês quiser pra me xingar, eu não ligo, cara, como diz o Coringa, né, nada mais me machuca, e a vida não passa de uma comédia, mas como eu tava falando, né, você vê que é um ódio até meio irracional dos islâmicos, assim, não tô falando, repetindo, não tô falando que eles são santos, que eles são bonzinhos, mas assim, é meio irracional, é, foi um negócio estranho, cara, certo que tem uma certa influência, né, Neocon aí, né, como a gente falou, das bandeirinhas israelenses, americanas, tem essa certa influência, mas mesmo assim, você vê que eles falam muito da condição da mulher, né, mas e da condição do homem no islã, por exemplo, os baixa base, a escravidão que tem, né, os homens bomba, isso aí não é tão problema como, por exemplo, a circuncisão feminina, a opressão feminina, apedrejamento de adúlteras, isso aí não causa tanto furor, né, porque o homem é carne de, é, carne de terceira, né, não vale muita coisa, e aquilo também, né, o conservador é político, cara, você vê aí o tanto de gente que entrou aí na política e já tá, como eu falei do próprio Olavo, que falou dos caras aí, que já, tava falando que já podia comprar carro, carrão, né, por causa do dinheiro, uma certa deputada aí falando que, não, verba de gabinete tem que usar mesmo, tô aqui pra usar, entendeu, então esse pessoal, é voto é poder, e mulher é da voto, cara, então assim, no dia que esse pessoal começar, não vou dizer nem cortar voto feminino, coisa mais drástica, mas assim, começar a levantar a bandeira de uma equalização, não equalização, mas digamos assim, tirar um pouco da carga, por exemplo, em divórcio, por exemplo, eles não falam nada, e lembrando que assim, essa parte do divórcio indiscriminado, começou nos Estados Unidos, né, tá certo, veio da Rússia também, a Rússia, só que a Rússia era meio free for all, então, assim, no começo os homens que se deram muito bem com isso, tem até um artigo no canal sobre isso, vou ver se eu linko ele na descrição, mas assim, esse divórcio que, que, que beneficia muito a mulher, né, vem dos Estados Unidos, dos amados Estados Unidos, né, deles aí, e assim, esses caras, nenhum deles se vê falando sobre isso, eles só mandam o cara voltar pra lavoura, mas assim, eles não dão ferramentas pra eles voltarem pra lavoura, né, então, no dia que eu ver esses caras falando sobre isso, alguma coisa, e talvez eu vá pensar que eles estão raciocinando sobre o problema, até lá, só tática de intimidação, é como fazendo as igrejas, né, evangélicas que eu falei, é só pra arrumar os varões ungidos pras mães solteiras lá, mas então é isso pessoal, digam aí nos comentários, o que vocês acham desse, desse, desse negócio político aí, vou ver se eu boto também o negócio do, do pessoal do Shibumi aí, ficou interessante, meio confuso, porque era uma conversa de WhatsApp, eu acabei pedindo lá se eu podia pegar, os caras deixaram, né, vou ver se eu boto, bem legal, é um relato que ele fez lá num, numa palestra que ele participou aí, né, que o rapaz acha que é professor, uma coisa assim, eu não lembro, então assim, como eu, eu tô até falando, acho que vocês, não sei se vocês perceberam, em alguns episódios eu falo, todo mundo é marcusiano, vem disso aí, eu concordo com ele, eu, você, o Lula, o Haddad, o Olavo, todo mundo somos marcusianos, cara, todo mundo, esse pessoal, todo esse pessoal, pós de 68, é meio marcusiano, tem um pezinho no marcusianismo, não tem onde fugir, cara, só aqueles que, que quebraram essa corrente, quebraram os padrões, digamos, quebraram o tabu, do marcusianismo, não são, mas todos nós somos, e a gente tem, não pode ficar apontando, é que nem aquele meme do, do Homem-Aranha, né, um apontando pro outro, fala, você é o culpado, a gente tem que ver também, tem que fazer a nossa meia-culpa, né, tem que saber que, também temos um pezinho nisso aí, os caras, e esses caras de conservador, pior ainda, porque como eu falei, são cobras corais, você não sabe, se é falso, se é verdadeiro, se é venenoso ou não, então, cuidado com esse povo, não vão muito na deles não, entendeu, só olhem, pra saber como é que é uma tática de estimidação, como funciona, entendeu, mas, o que é isso, gravei isso aqui, não sei se ficou muito legal, não sei como é que ficou, gravei isso aqui, acabei de acordar, falei, puta que pariu, tenho que lançar programa hoje, fazer um programa, ui, delícia, vou lançar essa porra mesmo, o pessoal tava comentando, vou lançar essa porra, e já era, vamos ver se o pessoal gosta, vamos ver se o Furi volta na semana que vem, aí eu tô ficando com saudade dele, vocês também tão com saudade dele, que eu sei o Furi é um cara legal, mas é isso, chega de conversas, chega de jogar papo fora, espero que tenham gostado, digam nos comentários o que vocês acham, leiam sempre a descrição, nos ajordam e lá no apoia, assim que eu tô sem grana aqui, pra pagar os bagulhos, o pessoal fala, ah, bota essa porra no Spotify, bota não sei aonde, precisamos de dinheiro pra isso, porra, eu não vou ficar tirando do meu bolso não, que já não tem nada, pra botar, pra, 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 satisfazer vocês não, vocês tem que me ajudar aqui, quem quer rir tem que fazer aí, filho? Mas chega de conversa, muito obrigado pela atenção, pela paciência, pela audiência, e até a próxima Voz da Real!